Tudo bem, Pamela? Boa noite, tudo ótimo. Boa noite. Olha, é... O HD entrega, não entrega? Entrega. Por isso, câmeras, por favor, nos favoreçam. Focalizem só no melhor ângulo. O melhor lado, né? Melhor lado. Olha, tem muita gente participando já aqui, você pode enviar sua pergunta para a Pamela, nós estamos ao vivo, 11-950-33-6870. Vamos começar? Vamos. A Vivian de Rio Branco, no Acre, pergunta, Pamela, o que eu faço quando o ex-namorado nos procura, hein? Eu não quero mais nada com ele, mas eu até gostaria de ser amiga dele. É possível? Bom, primeiro que eu acho tão interessante que você termina uma relação, é ex, mas ainda não sabe se deixa a porta aberta e aí quer saber informação, pergunta para fulano, fica mexendo no Facebook, procura no Instagram, então você tem que perguntar para si mesma se você quis terminar essa relação, se isso está terminado para você. Porque às vezes isso está ok, você não quer mais, mas a outra parte está com mais esperança e muitas vezes, por vaidade, a senhora alimenta essa história. Atende uma ligação, responde uma mensagenzinha, deixa meio de reserva ali, de stand-by. Então, toma cuidado com isso, se não você quer amizade com essa pessoa e ele ainda tem uma paixão, tem uma história mal resolvida. Então, vamos também respeitar a sensação, o sentimento do outro desse momento, até para ele poder lidar e elaborar essa fase do luto do término que é fundamental. Márcia de Cardoso, São Paulo, pergunta, Pâmela, meu marido sempre foi muito fechado, viu? Tem dificuldade de demonstrar sentimentos, mas tem um coração enorme. Nós brigamos muito por isso. Eu quero que ele seja mais carinhoso e me dê mais atenção. O que eu faço? É curioso que existem algumas pessoas que se interessam por outras, se apaixonam, começam uma relação justamente por aquele indivíduo ser de uma determinada forma. E aí começa-se o relacionamento e o indivíduo quer mudar o outro. Ele quer que o outro seja completamente diferente do que ele sempre foi. Então, a pessoa sempre foi fechada, sempre teve dificuldade de expressar e agora você sofre por isso. Ah, Pâmela, não dá para mudar? Claro, as pessoas estão sempre aí passíveis de transformação. A mudança depende de cada um. Você não muda ninguém, mas se o outro resolver mudar, com certeza ele muda. Cabe a você contar para o teu parceiro como você se sente. Então, chega para ele e fala assim, olha, eu me sinto assim, estou mais triste, sinto falta de conversar. Por quê? Porque você fala, o sujeito ativo é você. Cuidado com essa história de apontar para o outro, de criticar, de falar os berros, exclamar. Porque quando você faz assim, o indivíduo entende que você está atacando. Então, ele se blinda. E aí ele fica impermeável para tudo aquilo que você está sentindo. E aí a mudança vai ser muito difícil de acontecer. Viu? Sim. Gostei. Essa você arrebentou. Sim. Olha, tem uma pergunta aqui. Eu acho que é uma pergunta bomba. Pode? Ah, deve. Daqui a pouco. Tá bom. Vamos lá, vamos na pergunta bomba já? Pode, pode já sim. Estou esperando aqui. Olha só que loucura isso aqui. Solta a pergunta bomba então aí em cima, gente. Vamos lá que hoje é o dia das perguntas bomba aqui, hein? Olha só. Vamos lá. Roberta de Jaú, São Paulo. Pamela Magalhães. Eu estou saindo com o rapaz há cinco meses, mas ele não demonstra querer absolutamente nada sério. Eu estou em dúvida se eu devo continuar com ele ou não. Mas sabe do que eu tenho medo, Pamela? É de falar que eu quero namorar e aí quando eu falar ele pula fora. Você pode me ajudar? Claro que eu posso. Você está saindo com uma pessoa... Essa pergunta é muito boa porque tem muita gente que passa a mesma coisa que você. Está saindo com uma pessoa, está gostando, está achando que a química é bacana. Nossa, a gente tem um monte de coisa em comum. Mas ficar com medo de expressar justamente porque tem medo da rejeição, tem medo da retaliação, tem medo de colocar tudo a perder. Mas olha, você está começando um relacionamento e a transparência é importante. Então você não precisa pressionar ninguém. Mas conversar é fundamental. Então conta para ele de repente, nossa como está gostoso. Até para você sentir o que ele quer, o que ele está pensando. Perceba os movimentos dele. Se ele te liga, se ele se preocupa com você, se quando está junto ele gosta de estar ali ou ele fica com pressa, fica olhando o relógio, não vê a hora ali que o encontro termine. Os movimentos, as atitudes vão dizer muito. E aí depois disso, que você internalizar essas informações, talvez você se sinta mais segura de chamar para uma conversa. Por que não, Fábio? Cinco meses você já está junto? É importante, ué. Porque senão, tem muita gente que vai levando essa história do relacionamento sem compromisso, o tempo vai passando e os seus sonhos e os seus objetivos de vida vão ficando de lado, vão ficando para trás. É isso aí. Tem mais uma bomba aqui, vamos? Vamos. A Valéria de Caravelas, na Bahia. Beijo para vocês na Bahia. Obrigado pelo carinho, hein? Pamela, meu marido, essa é pesada, hein? Meu marido me traiu desde que nós casamos, Pamela. Ele chegou a dizer que queria ir embora de casa, mas eu implorei para ele ficar. Nós estamos juntos há nove anos e não temos filhos. No mês passado eu descobri que ele engravidou uma mulher. Ele me faz, eu me sentir um lixo. Palavra pesada, né? Eu estou com ódio dele, não mereço ser tratado assim. Você acha que eu vou superar essa raiva toda? Se você vai superar ou não, eu acho que você está fazendo aqui com a sua pergunta a mesma coisa que você está fazendo com ele. Tem uma dinâmica de funcionamento que vale a pena você reavaliar. Ninguém faz nada com a gente que a gente não permita. Então você está o tempo inteiro responsabilizando o teu parceiro por também um comportamento permissivo seu. Não é legal em nada o que ele fez. Eu acho que não foi legal, as traições foram péssimas, eu acho que foi muito sofrido. Agora, se ele faz isso desde o início, o que te faz estar com esse homem até hoje? Sendo traída uma vez atrás da outra. De alguma maneira, por N razões particulares suas, você se manteve nesse relacionamento. Então pensa também sobre essas razões secundárias que te fizeram se manter na relação. Pegue as rédeas da sua própria vida e olha, para você que está assistindo, e não é por acaso que você está com a televisão ligada, que está nos assistindo, será que você tem as rédeas da sua vida nas mãos? Ou está o tempo inteiro responsabilizando alguém? A irmã, o parceiro, o filho, o chefe? É muito importante que a gente perceba a nossa contribuição para as nossas decisões, para as nossas escolhas. Entenda que se a vida não está do jeito que a gente quer, cabe a nós fazermos algum movimento para que haja ali a mudança que a gente tanto espera. Olha, tem uma outra pergunta. Hoje as perguntas estão pesadas, hein, Pamela? Está difícil? Estão complexas. Então, boa noite, Fábio e Pamela. Eu sou a Suelen, moro em Barreiras, na Bahia. Barreiras. E vim tirar dúvidas de uma amiga minha. Não vou falar o nome da amiga porque é muito pesado o caso aqui, mas ela diz o seguinte, que se envolveu com um homem, a amiga dela se envolveu com um homem casado, que inclusive tem filhos. Porém, ele diz que gosta dela, mas permanece com a esposa. Qual que é a sua opinião em relação a isso? A minha opinião, para quem vive amores divididos, eu costumo usar esse termo, sabe, Fábio? É, amores divididos. Amores divididos, né? Que você está num relacionamento, que essa... Por que eu falo amores divididos? Porque essa pessoa pode sim gostar de você. O indivíduo que está comprometido, que está namorando, que está casado, tem uma relação com você, ele pode sim gostar de você. Não é o fato dele gostar ou não gostar que vai determinar ele separar da esposa ou da pessoa que ele se relaciona. Para assumir um relacionamento com você. Eu quero que isso fique muito claro. Para que você entenda que existem pessoas que sustentam esse tipo de relacionamento, se mantém na relação, o casamento, seja o que for, e também mantém outro relacionamento. E, inclusive, tenha em mente que essa relação aqui, com a amante, com a amante, se mantém justamente como uma bengala do outro relacionamento. Então, pondere se você quer continuar num relacionamento dividido, num relacionamento em pedaços, de migalha, ou se você merece um relacionamento por inteiro. Eu acho que merece um relacionamento por inteiro. Eu também acho. Cida, de Santana, Goiás. Olha só, boa noite, Fábio e Pâmela. Eu quero saber o seguinte, essa aqui é interessante, como é que eu faço para arrumar um namorado, Pâmela? Porque a maioria dos homens não tem uma conversa boa, não, viu? E quando eu falo que eu quero algo sério, todo mundo se pirulita. Escapam. Olha, se eu tivesse a receita para te falar como você consegue arrumar um namorado, meu Deus, eu estava poderosa, hein, Fábio? Eu estava poderosa, né? Eu estava poderosa. Eu não tenho essa receita. O que eu tenho para te dizer é, eu acho que uma fórmula, para quem está assistindo, primeiro é a gente se bastar. Você está bem consigo mesmo, uma autoestima ok, entender que você não precisa de ninguém para te fazer feliz, porque quando você estiver assim, satisfeito consigo, feliz com as suas atitudes, com a sua forma de pensar, com as suas crenças, com os seus valores, você vai estar tão atraente, tão encantadora, que a chance de aparecerem pessoas bacanas e compatíveis com essa forma sua de ser é muito maior. Agora, está se sentindo mal, se sente um lixo, só pensa de uma forma negativa, está o tempo inteiro assim, ah, ninguém presta, ninguém serve, a chance de você atrair, gente, ó, que não vale nada, também é grande. Então, ó, reveja a tua forma de se ver, dá uma oxigenada em tudo isso, né, dá uma limpada, que com certeza a chance é muito maior. Essa é a receitinha que eu tenho por agora, tá? É, receitinha por enquanto, né? Acabou o tempo, Tiago, é isso? Acabou, né? Ah, que pena. Pena, Fábio. Tem os lives, hein, que eu estou amando os lives. Você está? Então, você trata de comentar para eu saber que você assiste. Ó, o live... Eu fico lá só quietinho, ó, só assistindo. É toda, toda terça-feira, às 18 horas, na minha página. Na minha página profissional, se você tem Facebook, eu quero que você me siga, Pamela Magalhães, psicóloga. Tem o meu Instagram, arroba psipamela, arroba psipamela. Uma delícia estar aqui toda quinta. Fábio, obrigada. Imagina, eu que agradeço. A gente que agradece você ter vindo. Muito bom sempre. Fica aí sentadinha, que eu vou só te dar um vento. Tirando que eu estou presa aqui com o microfone? Você está presa com o microfone? Ah, que legal. Vamos deixar ela até quinta-feira que vem agora aqui. É para não sair daqui. É para não sair da cadeira.